Música Acredito que este erro, essa má interpretação do que seja mudança social, ela tem também muito a ver com a própria história do mundo. Não, eu sou amigo pessoal dele e acredito que realmente Lula é a maior liderança política deste país, nesta atualidade. Mas devo reconhecer que, e ele mesmo também reconhece, que na sua visão houve alguns equívocos. Lula veio da classe pobre e também foi uma pessoa, vamos dizer, que, integrado ao movimento trabalhador urbano, no fundo, no fundo, no fundo, tinha como conquista essa possibilidade de morar melhor, de poder comprar, de poder educar seus filhos, quem sabe até em escola particular, enfim. O sonho do self-maintenant, daquele sujeito que se faz por sua própria força. Ele tem muito dessa energia dentro de si. O que é compreensível é a sua história, é a sua história de luta contra a discriminação que ele sofreu ao longo da vida dele. Eu vou conseguir, eu vou, eles vão ver, eu vou ser tão bom quanto eles. O problema é o tão bom quanto, que essas pessoas, de bem, de bom, não tem nada.